O julgamento do narcisista sobre você será sempre falha e não merece qualquer crédito. Este vídeo vamos iniciar com uma pergunta que muito nos intriga e nos incomoda. Quem o narcisista pensa que é para julgar a sua vítima? Quando você passar por um ciclo de abusos praticados por uma pessoa narcisista, e logo em seguida for até mesmo descartado ou descartada, a primeira pergunta que virá em sua mente será, qual foi o meu grande erro para receber tanta acusação e tanta punição desta forma? Logicamente você ouviu mil e um acusações feitas pelo narcisista contra você, que certamente jogou toda a culpa do fracasso sob a sua responsabilidade, sem assumir qualquer culpa e se achando o dono da verdade. Além do mais este predador maquiavélico ainda poderá ter feito campanha de difamação contra você se apropriando dos facilitadores. Todos os elementos do nível dele ou dela, desprovidos de inteligência e raciocínio. Certamente quem apoia um narcisista boa gente também não é. E nenhuma credibilidade deverá ter. Mas eles estarão sempre de plantão para atender tudo o que o narcisista quer e os conduz a fazer. O grande perigo nesta hora será o seu auto julgamento. A sua cobrança sobre você mesma será ainda pior e mais destruidora do que as acusações feitas pelo abusador e pelos seus colaboradores. A imposição do narcisista foi tanta e tão intensa que por algum momento você passou a aceitar as falsas acusações feitas por ele, como sendo verdadeiras. Mas é isso que o narcisista quer, que você aceite as acusações feitas por ele e assim ficar a impressão de que o julgamento feito por ele foi perfeito. Isso irá criar uma situação destruidora para a autoestima da vítima, que passará a ser uma pessoa insegura, assustada e totalmente retraída. A neurose de um transtornado narcisista é tanta que o imbecil acabará se achando no direito de acusar alguém. Mas quem este é infame para se achar nesse direito? Qual credencial terá um narcisista para levantar a voz contra alguém e apontar o dedo a quem quer que seja? Mas o pior é que ele ou ela vai se achar neste direito e detentor desta qualidade. O narcisista vai impor uma pressão fortíssima contra você durante todo o período da desvalorização, incluindo traição, triangulação, imposição do medo, lei do silêncio, mas ao mesmo tempo usará a tática da vitimização para se safar de tudo o que fez isso e passar de bom. O narcisista se acha o grande e digno de toda admiração, isento de qualquer acusação, achando que toda reação negativa tenha que recair sobre os demais e nunca sobre ele. Ele será mais enfático no julgamento e nas acusações contra você na hora do descarte. Nesta hora o narcisista não vai aceitar qualquer justificativa ou prova de nada. É muito ousar de uma pessoa desqualificada como um narcisista querer julgar alguém. Seria o mesmo que um assaltante de banco querer julgar alguém que furtou um pacote de bolachas de um supermercado. O narcisista não tem autoridade para cobrar nada de ninguém, pois o seu mau caratismo não lhe dá condição nem mesmo de emitir opiniões. Por onde o narcisista passar ele ou ela vai criar um ambiente disfuncional, não possuindo nem mesmo moral para educar os próprios filhos. O narcisista é um ser mal visto e repudiado na sociedade em virtude de sua conduta maléfica e manchada. Às vezes consegue alguma evidência e permanecer em alguma posição de destaque, apoiado em seu poder financeiro apenas. Mesmo assim não irá demorar para cair sua máscara, se mostrando quem ele ou ela realmente é. Mesmo com todas estas características a seu desfavor, o narcisista vai passar a vida toda julgando os demais, apontando culpados e destruindo pessoas inocentes. É lamentável a falta de compreensão e de discernimento de uma pessoa narcisista. Quanto mais ele se vê diante de esclarecimentos e da verdade, mais se fará de desentendido e arrogado. Irá distorcer fatos reais e consolidados para se apegar e defender teses vazias e sem nenhuma credibilidade. Mas com todos estes pontos negativos e portando este pobre currículo, mesmo assim o narcisista vai querer te julgar e dar a sua sentença final. O narcisista não consegue viver de outra forma. As coisas corretas e certas não servem para ele. Mesmo que demonstre ser favorável a alguma coisa se utilizando do falso discurso, na prática suas atitudes serão totalmente outras. Nada do que o narcisista falar ou fazer deverá merecer qualquer crédito. E sendo assim como pode um ser destinível passar a vida toda julgando, caluniando, apontando defeitos e rotulando os outros. Mas o narcisista não vai mudar jamais. Ele ou ela cresceu praticando o mal e assim irá morrer. Resta a todas as pessoas de bem é virar as costas para este tipo de gente. E nunca deixar que acusações vindas destes malfeitores venham atingir você e prejudicar a sua vida. O julgamento de um narcisista deverá ser sempre considerado vazio e nulo, sem qualquer merecimento de atenção. Esta é a forma através da qual o narcisista irá agir sempre no intuito de diminuir a outra pessoa, para deixar a sua vítima cada vez mais arrasada, indefesa e com sentimento de culpa. Obrigado por assistir. Deixe o seu like e o seu comentário. Faça sua inscrição neste canal. Reflexão em luz sempre com você. O que é o seu like e 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 o seu